Reagir isso aí. Caramba, Arthur. Eu tava dando bobeira, hein? Só 11 saiu dos grupos. A gente não tá se falando pra valer e tal. E dele tá sendo ovo de uma destruição de reputação, num cancelamento, que hoje já atingiu a raia do absurdo, do desproporcional. E eu vou colocar as coisas como elas realmente são aqui. Agora isso é verdade, né? O cancelamento, ele tá vindo try hard, né? O cancelamento, ele passou por uma onda, né? Ele passou quando ele surgiu, ele começou hard, né? Aí depois o pessoal começou a ver que não tava dando em nada esse cancelamento, o pessoal era cancelado durante 15 dias, depois já voltava normal a vida e tal. Aí vem perdendo força, né? Aí agora ele vem de novo, né? Deu um pique já hard de novo, né? Agora os cancelados são cancelados mesmo, né? Esse vídeo, na verdade, é como se fosse uma resposta pras coisas que o Arthur vem falando. É uma resposta a ele, sim. Resposta pública. E, enfim, espero que vocês tenham suas conclusões aí, como vocês vão ver. Roda a vinheta. Vou tirar. Porra, vinheta pra... Vinheta, Reinaldo? Caralho, aí você me fode, hein, mano? Vinheta, truta. Antes de continuar, pessoal, eu vou fazer um pedido real pra vocês aqui. Análises anais? Que isso? Análises renais. Ah, entendi. Mas poderia ser anais, né? Vindo de quem vem. Antes de continuar, pessoal, eu vou fazer um pedido real pra vocês aqui, tá? Se você gosta do nosso trabalho, eu fiz outro dia uma convocação, e se você não tá conseguindo aceitar que, basicamente, o nosso universo, os nossos seguidores, não saibam como reagir a uma destruição de reputação, ataque sólido, como esse, se inscreva na Academia MBL, que é lá que... Vixe, Maria, tá vendendo curso agora também? Porra. A gente tá formando os nossos líderes, tá? Essa aqui é uma convocação mesmo, isso aqui é uma guerra absolutamente desproporcional, tá? Igual outras guerras desproporcionais que estão acontecendo agora no mundo todo. É o poetismo, o bolsonarismo, a Rede Globo, a imprensa, todo mundo contra, não só o Arthur, mas contra a nossa. O objetivo, obviamente, não é defender a honra de mulheres, desde quando gente que defende Zé de Abreu ou Bolsonaro se importa com mulher, muito menos de ucranianos, afinal, são todos defensores do Vladimir Putin aqui no Brasil. O objetivo é destruir um adversário político, que é o MBL, que tem discurso próprio, energia própria, público próprio, tá? E eu preciso de líderes pra ajudar a enfrentar isso. Então se inscreva na Academia MBL, que eu conto com vocês lá pra gente fazer esse enfrentamento, tá bom? Ontem, o grupo Wagner, que é um grupo terrorista russo que tá participando da invasão na Ucrânia, ele tá... era um show que ele tá pagando dois mil reais pra alguém que mate você aqui no Brasil. E não é que isso é um hoax, isso já saiu na Folha, a Folha apagou pra não ficar divulgando isso. Mas... E aí você vai e divulga, é isso, né? Isso é oficial, sua cabeça tá prêmio por dois mil reais pra um grupo russo que está invadida na Ucrânia. Outra coisa muito bizarra é ontem houve um evento tocado pelo PSOL e no evento um boneco teu foi estrangulado no meio da rua e botaram fogo em você. Dizem que você fez um discurso odioso, mas aquelas pessoas que estavam basicamente incitando e ritualizando a sua morte, aquelas pessoas são favoráveis à vida. O pessoal também é criativo, né, mano? Quem tem tempo pra ficar fazendo boneco do Arthur, mano? Levando pra rua pra tacar fogo? Também é sacanagem, né, velho? Também estão... Tá na hora de arrumar alguma coisa pra fazer, velho. O argumento de quem pede a sua cassação é de que o que você disse, que ninguém aqui passou pano, mas, enfim, foi uma declaração, é mais grave do que o que um deputado, o Curio, fez, que foi apalpar os seios bêbado em plenário de uma colega. Tem o fato do cara estar bêbado também, não sabia, não. Esse aí não aconteceu lá, ninguém sabe, diga aí nos comentários. Eu achei que esse cara tinha sido cassado, velho. Ou seja, a ação dele, ela foi melhor do que a tua declaração. Falar também é ação, tá, Renan? Obrigado, viu? Uma coisa básica aí, tá? Quem fala também tá cometendo uma ação. Tanto é que é um verbo, né? Falar. Me parece que o problema todo, quando eu junto todas essas coisas, não é exatamente o que você disse, mas muito mais quem você é. E o que todas essas pessoas querem é que você desapareça, que você deixe de existir. No mesmo dia, ontem, que estavam tocando a sua cassação, o Arthur Lira resolveu entrar e andar com a cassação do Kim Kataguiri, tá? Pela acusação que fizeram de que o Kim é nazista, Arthur. Na prática, eles querem também tirar o Kim Kataguiri. Se eles puderem tirar o Kim Kataguiri do jogo e você, isso facilita demais todo o trabalho deles. E eu pergunto pra vocês, se um cancelamento contra o Kim e o Arthur é tão grande, isso significa que vocês são grandes. Isso significa que as coisas que vocês fizeram ao longo da trajetória de vocês foram muito grandes. E as pessoas costumam minimizar o nosso tamanho, Atenção, esse vídeo pode ter sofrido um recorte malicioso. Assista na íntegra em YouTube. Esse cara tá veaco com os cortezinhos, com as táticas que eles usam, né? Irrelevantes. Mas canais de YouTube, por exemplo, de esquerda, todos estão bombando falando da gente. E não é agora só com o teu cancelamento. É com o outro do Kim. É que vocês são youtubers, né, mano? Vocês são influentes, velho. Falar do MBL parece que dá muita audiência. Dá. Me parece que o que vocês fazem incomoda bastante, Arthur. E muita risada também. Isso aí ninguém pode negar, não. Quem nem deu risada, deu risada mesmo. Até coloquei lá no Twitter, a gente ganha mal, mas se diverte. E te ver sofrer como você tá sofrendo, te ver apanhar como você tá apanhando, como amigo, me faz mal pra caralho. Me faz mal pra caralho. Porque assim, se tem uma coisa que mantém o MBL de pé é a lealdade e a amizade entre a gente. E eu sei que você pediu pra sair do MBL, você saiu, você saiu dos grupos em nome dessa lealdade, em nome dessa amizade, mas eu não consigo de fato aceitar isso. E o que eu tô fazendo aqui é um vídeo babaca, porque... avá, Renan. Avá que você tá fazendo um vídeo babaca. Não diga. A gente não percebeu isso ainda. Eu não quero aceitar isso, cara. Eu não quero aceitar uma situação em que o trabalho que nós fazemos, que é um trabalho entre amigos, é um trabalho entre pessoas, deixa de desistir. Eu vi outro dia o Moro falando assim, não, veja só, eu defendo ideias em princípios, não estou aqui pra defender pessoas. Como se isso fosse... Com todo respeito ao Moro, tá? Não tô brigando pra ele de forma alguma. Mas como se isso fosse virtuoso. Eu não concordo com o Moro, eu defendo pessoas. Ih, racha do MBL com o Moro, hein? Aparentemente, Renan dos Santos não concorda com o Moro. Esse é o corte. Política é feita por pessoas. Política não é sobre ideias e ideias vão se alocando em cargos. São pessoas que entram nos cargos. É a coragem e a virtude das pessoas que fazem com que elas tornem ideias em ações e em ações que transformem a vida de outras pessoas. Então, é sobre pessoas, sim. E eu vou defender pessoas, sim. Ainda mais você. E se for pra me cancelar junto e afinal já tô sendo cancelado, eu tô pouco me nichando. Se for pra acabar o MBL nessa crise, Arthur, e eu preciso que você entenda isso, eu acabo o MBL. Eu falo com todo mundo, eu trabalho, essa merda acaba. Essa merda... Essa merda acaba. Na moral, não seria de mal, todo mal não, viu, cara? Pensa bem nessa ideia aí. Acho que vai dar bom, hein? Vai dar bom essa ideia aí, hein? Se o MBL não for sobre pessoas corajosas que fazem coisas corajosas e enfrentam inimigos maiores do que elas, não é pra ser o MBL. Eu não quero ser um grupo de cartas protocolares. Nós somos um grupo de amigos. Nós somos aqueles dois caras que pegaram um avião e resolveram ir pra Ucrânia ver a guerra, bateram o recorde do Casemiro em doações, doamos, prestamos conta, fizemos algo que as pessoas não tinham coragem de fazer. Vai dar bom. Acaba, acaba. Nós somos esses caras, cara. Acaba. Com nossos defeitos, nossas qualidades, nosso lado humano. Nós todos estamos muito expostos nisso, né? Você perdeu tua namorada, eu virei o... Como é que é? O cara do Tour de Blonde porque é insano. Insano? Ué, vocês que falaram isso aí, pô, que você é o taradão do leste europeu? Tamo aqui, pelado na frente de todo mundo. Caralho, mano, esses caras são sinistros, hein, velho? Esses caras... Tudo vira isso aí, cara. Se bem que no meio dessas acusações falar que nós estamos pelados na frente dos outros não é exatamente a coisa mais adequada, né? Mas a gente tá aqui exposto. Não pegaram nenhum crime nosso. Não pegaram nada de errado nosso. Pegaram o lado humano, especialmente o teu, o lado humano mais torto, mais errado, mas profundamente humano. sabe o que é o pior, mano? É que, assim, depois de tudo isso, depois de um milhão de vídeos, depois de tudo, 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 ver, rever o caso, depois de todas as consequências, esses caras não conseguem entender a gravidade da parada e que tá errado, tá ligado? O cara não consegue falar assim, caramba, mano, eu sou uma pessoa que eu tô com um comportamento inaceitável, inadmissível, tá ligado? Os caras não conseguem entender isso, mano. Não consegue, velho. De fato. Caramba, mano. E você vai precisar se recuperar porque você é um bom ser humano. E você precisa se recuperar. Você precisa ter força. Você precisa manter a porra da cabeça erguida porque tem um processo de cassação injusto sendo tocado contra você. Porque tem uma rede Globo de televisão que mantém dentro dos seus quadros um Zé de Abreu que fala coisas que são verdadeiras aberrações recebendo fortunas naquela merda e fica profundamente indignado com você. Ah, estamos indignados com o Arthur. O Zé de Abreu fala em bater em mulher, mas eles estão indignados é com você. Mantenha a porra da cabeça erguida, meu irmão. O Renan dos Santos aqui. Ele está aqui. Está a cinco fases do luto. Está vendo? Ele está aqui. Tem uns caras que estão aqui. Primeiro estágio. Negação e isolamento. Segundo estágio, raiva. O Renan está aqui. Às vezes ele pula para o negação e isolamento. Depois ele pula para a raiva. Está ligado? Negociação, raiva. Ele está nesta aqui. O Arthur já está nesta aqui. Estágio de depressão. Está ligado? Já está nesta. Ele já mandou carta lá querendo fazer barganha para o povo. Agora ele já está aqui na depressão. O Kim e o Renan estão aqui no estágio da raiva e do luto. A gente vai manter a cabeça erguida para você aqui e a gente está com a porta aberta de esperando. Até porque este ano aqui chama-se 2022. E é o ano do apocalipse em que bolsonaristas e lulistas vão fazer o diabo para permanecer e para controlar o Planalto ano que vem. Para controlar a verba da imprensa ano que vem. Para controlar a Polícia Federal ano que vem. Para tentar meter na cadeia e destruir a reputação de todo mundo que fizer oposição contra eles. Eles já entenderam o que é esse o jogo. E entenderam tanto que em todos os cancelamentos deste ano eles atuaram em conjunto. Parecia uma orquestra sinfônica em que o bolsonarista tocava o violino e o petista tocava o violoncelo. E aí o MVL é o nosso Batman. Ele vai salvar o brasileirinho das ameaças Lula e Bolsonaro. É isso, né? Vocês estão mais para Chapolin colorado do que para o Batman. Pode ficar tranquilo. Não precisamos de Chapolin colorado para atrapalhar esse rolê. Já temos muitos problemas para resolver aí com Lula e Bolsonaro, viu? Não precisamos de vocês para atrapalhar um pouco mais. Eu não vou aceitar essa orquestra. Eu quero que essa orquestra vá para o inferno. E eu volto a falar. Para mim, não importa lutar uma guerra onde a gente seja minoritário. Nós estivemos num campo de guerra entre os minoritários e os cranianos e as pessoas que estavam com a razão. Eles lutavam pela liberdade diante da invasão tocada por uma liderança cínica que é o Vladimir Putin e má. A gente está enfrentando agora pessoas cínicas e más profundamente contraditórias carregando nas costas crimes, assassinatos. O PT... Vamos repetir. O PT que matou o Celso Daniel. Tá bom? Eita! O PT... O PT matou o Celso Daniel? Essa é nova, hein? Graves acusações, hein? Rolou isso? O PT do Mensalão, do Petrolão, dos maiores escândalos de corrupção da história. O PT do Toninho, do PT, prefeito de Campinas, que morreu misteriosamente. Eita! Do nada, né? Do nada o vôo exaralhou, velho. Tá correto isso aí, população? Tá te acusando de absurdos. Bolsonaristas, que estão com a mão suja de sangue agora da pandemia, estão te acusando de ser um ser desumano. O Bolsonaro falou que suas declarações são asquerosas. Quando essa maré baixar, Arthur, entenda isso, e as pessoas perceberem que você só deu uma declaração idiota, as pessoas vão perceber que podem ter eliminado você e que elas não têm mais ninguém pra protegê-las porque elas me marcaram, vamos falar a verdade, não só na histeria tocada por esses adversários, mas algo muito pior. Elas tiveram sua vontade política conduzida pela vontade do adversário. Eles acham que é o Batman, né? As pessoas vão perceber que não existe o Arthur Duval para nos defender em MBL. Nossa! Eles acham que eles são o Batman, né? Obrigado, Google... Go Play! Muito obrigado aí, seja bem-vindo. Ai, meu Deus do céu. Eles realmente acham que são o Batman e que o Brasil é a Gotham City, né? Porra! E toda vez que o teu adversário te conduz, você perde, tá? Eu não vou aceitar perder, Arthur. Não aceite perder. Eu sei que você já falou que você quer sair da política. Eu sei que você já sou... Aleluia! Eu sei de tudo isso. Aleluia! Mas eu sou aquele cara que estão ridicularizando, que faz o vídeo revoltado do outro lado, puto, conclamando as pessoas e que é Ah, eu não é ridículo. Eu sou ridículo. Me chama de ridículo. Eu vou ser ridículo pra estar com o meu amigo sempre, tá? Esse não é o que o Naruto fala. Esse é o meu jeito ninja de ser, sacou? Eu nunca vou abandonar meu amigo, tá? Então saiba disso, cara. Você saiu do que você quis. Fica de pé e nós vamos vencer as filhas da puta, tá bom? Esse foi o meu recado. Beijos e abraço pra todos vocês. Estamos aí, então. O Naruto que o Brasil precisa aí. Boa! Caramba, hein, Renan? Que merda, hein, truta? Porra! Quando a gente acha que não pode ficar pior, você vai lá e se supera. Como eu disse, você é constante, mano. Você é um cara constante, mano. Ele é fazendo merda o tempo todo, cara. Puta merda. Gente do céu! Que país é esse? Pessoal, você conhece o Orochi? Orochi? Não. Quem é o Orochi? Não. O que é o Orochi? Orochi? O diabo é o Orochi, velho?